Vamos começar ali, vem pra cá. É a Byron, mais uma vez, trazendo a moda de qualidade. Eles investem em qualquer estação do ano. Tem lançamento, moda jovem, daqui. A gente sempre fala que Byron é bom mesmo. Aqui, começar daqui, eu falei. Tem calças jeans, bermuda jeans com a faixa na lateral, bermuda cola, qualquer peça aqui, 16 reais e 90 centavos. Mesmo as jeans, cintura baixa com botãozinho. Você pode escolher, tem várias lavagens diferentes. Eles confeccionam muito legal, 16,90. O preço da Byron, que é bom demais. Calça de moletom, corzinha nova, de verão. Tem com ou sem felpa. Você escolhe, tem várias cores diferentes. Aquela qualidade que você procura. Elástico aqui no pezinho, elástico na cintura, cordãozinho, bolso traseiro. Byron, essa aqui saindo por quanto? 9 reais e 90 centavos. Está em todas as opções de cores. Agora, verão também, bermuda de moletom com ou sem felpa. Você também escolhe em todas essas opções de cores, saindo por 5,90. Está barato demais, gente. E aqui, tem golinha portuguesa, flanela lixada. Tem nessas opções de estampas para você escolher. Qualquer peça aqui, saindo por 5,90 também. Eles baixaram de 9,90 para 5,90. Camisetas com aquela qualidade legal que você procura. Também 5 reais e 90 centavos. Tem várias cores com estampa, sem estampa. Você escolhe. É Byron, é bom demais. E a promoção vai até sexta. Eles ficam de segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 18h. E domingão, das 10h às 18h, só na Maracatins. 1061 aqui em Moema. A outra não abre aos domingos. Avenida Pavão, 728. Telefone para informações 531-6711. Byron, eu não disse? É bom demais. Vem pra cá.